Faz Tempo Faz Tempo Pode até tentar por outro em meu lugar No final sua cama me chama de novo Chega aí, beleza Tô chegando, hein? Vamos nessa! Faz Tempo que a gente não se vê Tô doido pra bolar algo contigo Será que ainda rola um TBT Desse nosso caso proibido Vejo sua foto no Instagram Dá uma vontade de chamar Será se está livre amanhã Quem sabe a gente possa se encontrar Sei que é difícil a gente controlar Esse desejo louco Mas não entendo como não sou eu O dono do seu corpo Tudo que ele faz eu faço em duplo Para pra pensar, não dá pra negar Nada se compara com o nosso fogo Pode até tentar por outro em meu lugar No final sua cama me chama de novo Para pra pensar Nada se compara com o nosso fogo Pode até tentar por outro em meu lugar No final sua cama me chama de novo Para pra pensar, não dá pra negar Nada se compara com o nosso fogo Pode até tentar por outro em meu lugar No final sua cama me chama de novo Para pra pensar, não dá pra negar Como nós for Pode até tentar Por outro em meu lugar No final sua cama me chama de louco É, bebe Você vai tentar Mas vai voltar aqui pro pai, tá? Daí um ótimo argumento